André Raeli, pró-reitor de ensino e graduação desta unidade de Itapiruna e de todas as outras unidades, aqui é a Sede Mãe Unirredentor. Hoje é um dia histórico porque a cada vestibular eles fazem uma foto que já se tornou uma tradição. Chegamos lá, cumprimos, e você, como é que surgiu isso, essa tradição que se tornou o Dia da Foda? Bem, todo mundo, João. Nosso processo de captação é um processo contínuo, a gente passa o ano inteiro com um projeto que se chama Redentor de Portas Abertas, e a cada ano a gente resolve uma campanha temática e elas são amarradas nas campanhas dos anos anteriores. Tanto é que nós já temos a campanha para 2019, 2020, já está desenhada a campanha. E aí nós lançamos o processo seletivo e o marco do processo seletivo é esse momento da nossa foto. Quando chega a camisa, a gente troca o uniforme institucional pelo uniforme da campanha, e aí a gente leva a galera toda para essa foto. E o pessoal é muito engajado, né, Nino? Você percebe aqui e lá quase 300 pessoas nessa foto, e as pessoas felizes, fazendo o self, postando nas redes sociais, é o engajamento do coletivo, acaba que isso frutifica, né? Eu também perguntei, senhor Luiz, como é que surgiu essa mística, essa cultura em que as pessoas têm prazer de participar das ações de mídia? Porque eu conheço lugares em que eu não acho entusiasmo, não. Aqui tem. Tem um marco, né, assim, acho que há 5, 6 anos atrás, quando a gente pensou e surgiu, por exemplo, o Redentor Games, a gente começou a discutir a necessidade de um projeto que fomentasse o sentimento de pertença dos nossos alunos, dos nossos colaboradores à instituição. Eu pertenço a... E aí, o que eu preciso fazer para aumentar esse sentimento de pertença? E aí a gente começou com vários projetos, acaba culminando nesse projeto também de captação, e os colaboradores ficam completamente envolvidos nisso. Não só nisso, né? Você presenciou a nossa festa de final de ano no passado, foi um dia inteiro de confraternização com o Redentor Games para os nossos funcionários, para os filhos dos nossos funcionários. Uma gincana que no final do dia terminou com uma coroação e uma premiação da equipe vencedora, que depois saíram para comer no restaurante, confraternizar mais uma vez. Isso reflete o nosso espírito do coletivo. Costumo dizer, e aí eu vou parafraseando o Tário Fábio de Mello, que essa fala é dele, não é minha, que nós somos plural, né? Não combina com a gente o singular. Então é mais ou menos por aí. Falamos da sensação de pertencimento, das ações de mídia. Vocês usam cada vez mais e com muita maestria as redes sociais, dominaram isso nas redes sociais. Agora vamos falar da expansão. Como é que está a expansão? Ouvimos falar em Metropolitana, Campos de Goitacás é consolidada, Paraíba... A nossa expansão é natural. Ela chega num momento importante para a gente, num momento que os nossos indicadores educacionais se apresentam como um grande diferencial. Nós temos o IGC 4, que é uma média que vai de 1 a 5. E no final do ano passado, Adilson e Nino, foi publicado um novo decreto, o decreto 9.235, que traz essa prerrogativa da expansão para os centros universitários. E nós estamos exatamente nesse momento, podendo abrir campos avançados em todas as cidades do Estado, de novo, pelo nosso indicador de qualidade e pela legislação vigente agora no país, e também pelas nossas estratégias mercadológicas. Agora é hora de expandir, é hora de abrir novas frentes, alguns municípios que são estratégicos e a gente vem mapeando, fazendo estudos de viabilidade técnica e econômica, com muita propriedade, e vamos seguir. Hoje nós somos referência micro-regional, regional, estadual, que está nacional. Pensamos, por exemplo, em polo de AD no exterior, pensamos, por exemplo, em polo de pós-graduação no exterior, estamos nessa máxima aí de prospectar novas sociedades, novos clientes, novos negócios. Centro de diversidade pode gerar curso. Sentindo a necessidade, o curso é lançado. É, vem com aquela autonomia que a gente fez no ano passado. Não, nós temos 12 cursos de AD que saem agora no meio do ano, já apareceu no processo seletivo, teologia, português, educação física à distância, geografia, história, uma série de... As duas engenharias, jogos digitais, estão todos vindo nessa leva agora de novos cursos no meio do ano, sem contar com doutologia, que é um processo que nós já demos entrada e agora estamos aguardando visita para um curso presencial. André Raíl, o que o senhor perguntaria que eu não perguntei? Perguntaria o que a gente espera desse momento histórico que a gente está vivendo, sobretudo em relação à política, que tem que mudar, naturalmente tem que mudar, sobretudo pelo marco da educação, que está chegando agora com algumas prerrogativas. E aí já respondo de imediato que a gente espera que a gente tenha um governo que priorize a educação. Ninguém fala em educação, as pessoas falam em economia, falam en passant, em malha viária, mas ninguém discute a essência de tudo que é a educação. E isso o Darcy Ribeiro falava com muita propriedade lá atrás, né, e dizia que enquanto a gente, o pessoal Guarque fala isso até hoje, enquanto a gente não tiver um governo que priorize a educação, a gente não vai ter uma mudança significativa no nosso país. Então é isso que eu espero, a gente tem aí uma premissa muito grande para trabalhar, ter um plano nacional de educação que é a nossa máxima, né, é o nosso livro de cabeceira, que deve nortear as nossas decisões, deve nortear as decisões dos governantes, dos principais atores em relação à política pública e educacional, e a gente espera que de fato façam rodar uma política eficaz de educação.